Mas agora tu vê, negrão, xingando minha fia, que palhaçada é essa, rapaz? Xingando minha fia, minha fia, e pra essa mora aí eu vou mandar o papo, hein? Se chegar aqui em Peruíbe, vou mandar minha mãe comer na porrada, entendeu? Porque aqui é baiano, rapaz, aqui é sangue de baiano, entendeu? Entendesse? Chegar aqui em Peruíbe, vou mandar minha mãe comer na porrada, entendeu? Que negócio é esse, rapaz? Deve estar xingando minha fia. Porra, agora é foco nisso, é Lulu, Pepe, xingando minha fia. Que porra é essa, rapaz? Rapaz, se tu chega aqui em Peruíbe eu te como na porrada, rapaz. Aqui é baiano, rapaz. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Só porque Tonho é corno? Só porque Fabi tá lá trepando com uma porrada de homem? Não, rapaz, que que é isso? Que que é isso, rapaz? Eu sou diferente. Tô diferente de Tonho, de Mara. É, rapaz, que que é isso? Aqui é baiano, rapaz. Aqui é baiano, é sangue baiano na veia. Porra, tá pensando o quê, rapaz? Aqui em Peruíbe, quem manda sou eu. Entendeu? Eu vim fugido de Bahia. Eu vim fugido da Bahia. Do recôncavo baiano. Entendeu? Até sotaque perdi. Tô paulista aqui só. Agora eu só falo paulistês aqui. Sou paulista agora. Moro em Peruíbe. Em Peruíbe, rapaz. Entendeu? É que eu falo com uma porrada de marginal aqui. Marginal aqui é tudo meus amigos, rapaz. Moro em Peruíbe aqui. É. Meu irmão. Você tá pensando o quê? Hein? Tá xingando minha fia? Tá xingando minha fia? Porra, minha fia não merece ser xingada não, rapaz. Nem minha fia, nem minha mãe. Minha mãezinha. Tô ensinando o Karate a ela, vice. Tô ensinando o Karate a ela pra ela ali pegar, mora. Que que é isso, rapaz? Tá se juntando aí, ó. Com esses carniças aí do YouTube. Pra tá me xingando. Ah, rapaz. Fala sério. Olha minha beleza aqui, ó. Ó, ó. Olha minha beleza aqui, ó. Que coisa linda que eu sou. Que bicho lindo. Tá vendo? Ô, ô, meu Deus. Aqui, ó. Baiano. Baiano. Entendeu? Entendeu isso, hein? Entendeu esse baiano macho, ó. Magrinho. Magrinho baiano, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu vou comer, comer o Nunu de porrada. Se ele vier aqui, no Peruíbe, eu como ele de porrada. Só não tenho dinheiro pra ir lá no rio. Entendeu? Entendeu esse tipo? Não tenho dinheiro pra ir no rio. Se não, eu comia ele de porrada. É. Eu sou brabo, rapaz. Eu sou baiano. Eu sou brabo. Eu sou baiano. Eu sou brabo. Tonha, Paraíba. Tonha lá da Paraíba. Tonha é um galegozinho, mar... Parrudinho, naniquinho. Né? A mulher anda traindo por aí, mas aí é um problema dele. Né? Um problema dele. Né? A cunhada lá vai arrancar o bucho. Mas aí é um problema dele. Eu mesmo é só baiano. Eu sou arretado, rapaz. Cê não me irrite, não, viu? Não me irrite, não. Não me irrite. Que eu moro em Peruíbe agora, meu irmão. Vem aqui pra tu ver. Vem. Xingue minha fia. Xingue minha fia pra tu ver, rapaz. Só é baiano, porra.